No episódio anterior, o que que a gente fez? Que eu já nem lembro mais, velho. No episódio anterior, a gente tá voltando, né? Voltando para o básico. Eu e o Liminha tomamos um cacete do boss da planície, né? Foi o episódio do cacete, velho. Mais um. Quando tem tribo no Nordeste? Não sabemos. Qual o próximo evento, né? No Nordeste. Cara, situação... Deixa eu só comer o ovinho. Salve, Gal. Sete meses aqui. Manda um salve para a minha megera Pamela. Pede para ela parar de ficar pá comigo. TNJ Gal. Salve a megera Pamela. Cara, eu vou tentar não morrer mais, velho. Porque nosso personagem tá ficando fraco, velho. Não é possível. 10 de bloqueio. Espada, 20. Corte de madeira. Tipo, a gente... A gente se lascou, velho. Não é possível. Olha, vazou ali besta, né? Nós nem temos besta. Pô. Pescaria zero, né? Caramba. Sem mais delongas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Beleza. Encervada, fermentante. Salve, Gal, Gal. Salve. 47 meses aqui. Tamo junto nessa tribo maravilhosa. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado pelos 47 meses. O Dante's. Dante's Tark. Tamo junto. Ó. Temos pouco ferro. O minério aqui tá rolando. Né? Não talvez na... Na velocidade. Vamos descansar. 14 processado. O minho tá aqui. Vamos descansar. A gente vai precisar caçar uns locks, velho. Pra fazer a good pro limas, velho. Porque ele tá na parada da pesca. Só que agora a gente tem um problema, velho. Porque eu não vou entrar naquele portal do boss, não. Eu vou deixar ele no desespero ali, como tá. É... O que a gente tem, ó. Esse aqui dá bastante vigor, comida. Depois da uma olhada no jogo Friends vs Friends, dá 8 reais. Nascão VCS, eu curti muito o jogo de tiro com cartas, que tem certos efeitos na hora da trocação. Legal. Tiros com cartas. Friends. Friends vs Friends. É... Ferro. Miniboss. As camisetas que fiz para você. A presidia. Bt e menina estão prontas. Não vejo a hora de encontrar vocês no FJ para entregar. Vai, vai rolar. Te amo. Não é o planiciboso do boss, né? O planicibos... É um outro portal, velho. Ah, meu Deus. Olha como já chega, cara. Olha como já chega. Que lugar inóspito, cara. Pô, vem aí. Vem aí. Vai. Vai, vai. Vai, mosquitão. Toma. Caramba, que lugar inóspito. Onde que a gente foi parar? Ah, beleza. É antes do... Aqui é antes do... Antes do... Antes da viagem, né? Foi o último checkpoint. Antes da viagem. Foi inteligente ter... Nossa, acertei o de baixo, cara. Morreu. Acertei... Mirei no... 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 No pernilongo. Acertei logo de baixo, velho. É... Tá. Aqui... Ó, tem mais planície pra cá. A gente... Deixa eu... Deixa eu marcar esse portal. Pra gente ter uma noção. Vamos ver. É... Aqui não é... Não tem mais muito... Muita planície. Mas já vamos marcar. Vamos marcar que eu acho que é importante, velho. Bom dia, Galgal. Bom dia. Tentei dois meses aqui. Tô um pouco sumido das livres, mas é pelas coisas estarem dando... Ah, mas isso é bom. Isso é bom. Graças a Deus. Te amo. Te amo. Tamo junto. Ah, tudo bem sim. Graças a Deus. Beleza. Ó, ali já é pântano. TNJH, Galgal menor que 3, te amo. Te amo. Tamo junto. Aqui já é pântano. Vamos só limpar aqui. Eu, eu, eu. Ah, velho. Ah, caramba. Supermarket Poggers, né? Ó, aqui acabou. Aqui é pântano, velho. Aqui, ali é pântano. Então... Saudades de supermarkets, né? O Co-op, né? Supermarket Co-op. Vamos. Caramba, velho. Vai nascendo o bicho. Vai nascendo o bicho. Amanhã o galão? Nossa. Aí, ó. Tá vendo? Dá uma vaciladela, velho. Já, já... Bom dia. Dá uma vaciladela. Já, já, já toma, velho. Beleza. Caramba, a gente veio aqui pegar a Lox. Com a Lox, né? E tudo que a gente não tá achando é o Alox no momento, velho. Cadê o Alox? Fala, Galú. Vai fugir não, velho. Vai fugir não. Fala, Zezé. Ah. Aqui tem mais um pântano. Uma biqueta de pântano aí. Porra, velho. É impressionante, né? O como esse jogo, ele tem o poder... Ele escuta o que a gente fala, tá ligado? Você não pode pensar alto nesse jogo. Porque ele escuta que a gente tá querendo usar Lox. E ele não dá os Alox pra você. Olha lá. Simplesmente. É só pernilongos. Salve, Luísa. Pequena Luísa. Aí, um salve. Tamo junto. A filha do Arthur aí. Tamo junto. Aí, ó. Cara, impressionante, velho. Simplesmente. Impressionante. Ah, ali, ó. Um Alox. Aqui foi onde deu toda... Todo drama, né? Se deu todo drama aí. Cara, eu vou levar os Betumor. Porque os... Os Betumor é essa parada aí violenta, velho. Os Betumor é isso aí que você tá vendo. Deixa... Nossa. Nossa. Nossa senhora. Eles brigam com todo mundo. Olha lá. Eles brigam com todo mundo. Eles não têm partido. Eles tacam o louco no mosquito. Olha lá, ó. Tacaram o louco no mosquito. Olha lá. Vamos deixar eles brigar, velho. Vamos deixar eles brigar. Aí. Aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos deixar eles brigar. A briga é boa. A briga é boa. Aí. Caralho. Passado. Nossa. Ficou pá com a casa. Caramba. Ficou maluco com a casa. Não é o suficiente. Não é o suficiente. A TV de 60 polegadas aí não é o suficiente para o cabeção. Drama total. Mas obrigado, né? Pelo carinho. Caramba. Aparentemente, vocês viram? Isso aqui quebrando isso daqui. Bastante pele, né? Vamos ver se a gente destrói que nem o Alok fez. A gente tem que quebrar tudo. Caralho. Difícil, né? Quebrar toda a base, velho. Quebrar toda a base aqui. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Caramba. Olha aí, ó. Ô, legal, hein? Legal aí, ó. 17 peles de coelho. Fala, Agal. Um ano sendo feliz com o senhor. Ô, tamo junto. Obrigado. Obrigado por um ano junto. Ah, eu não lembro se a gente entrou aqui, velho. Nesse negocinho. Mas não... Opa. Ó o Alok aí. Não sei se é old, mas apertando é... O escudo na mão. Você guarda e seleciona uma escapida aos céus. Old! É que eu esqueço de... Nossa, ele tá... Pistola. O LED aí... Parar de andar no SHIELD aí, né? Pô, mas isso aí... Caramba. Beleza, beleza. A briga é boa. A briga é boa. A briga é boa. Caramba. Caramba. O que você tá? O cinzento? Valenta de 48 meses, Gab. F-cinzento. Ah, porque aqui acaba, né? Aqui, ó. Aqui... Obrigado. Obrigado você. Pelos 40 e... Quantos? 48 meses. Estamos juntos. 22 meses. O Aragón. O João aí. Mais planícias pra cá. Ó, já estamos com nove carinha de Lox, velho. Alguma coisa... Alguma coisa deve dar pra... Pra fazer, velho. Agnello, eu cheguei. Olha aí, fala do nosso bagre favorito aí, velho. Agnello chegou. Agora falta só o... O pequeno Limas aí pra aventura, né? Será que a gente vai... Cara, voltar pro básico. Falou em trabalho. Falou em Agnello. Caramba, velho. Pô, pouquíssimo Lox aqui, velho. Vou sair disso aqui. Pouquíssimo Lox. Impressionante. Tinha dois... Tinha dois... Ô, 37? Que isso? Pairo... Não! É, mas assim... Pô, é que tem Blast que não tem brasileiro, infelizmente, né? Blast é um campeonato aí que... Que nos odeia. Ou nós odeia eles. Mas é um campeonato que eu gosto. Mas não tem brasileiro. Tá rolando CBCS. Hoje a gente vai trazer CBCS, né? Tem bons times aí jogando. Logo, menos aí, né? IEM Rio de Janeiro. Um Pan Gaming e Fúria. Cara, tô... Tô olhando tudo, velho. Tô olhando tudo. Ó, tudo que é possível aqui nessa planície. Eu tô dando... Tô voltando já pro portal. Mas dando aquela... Aquela traqueada aí no... Né? No que é possível. Pô, no episódio anterior... Agnello fez um... Um entre de qualidade naquela... Porcelada, né? Fez um entre ali... Pô, pouquíssimo... Bisto aí antes... Na TV brasileira, velho. Uns dois mini-bossos ali, né? Ah, vazei daqui, velho. Vazei, vazei. Badaras. Pô, não tem... Pegamos um negocinho. Nove carne de loques. Mas assim... Lugar... Pô... É que trefe, viu? Salve, Gal-Gal. Salve. Demais tem a missão de domar o loques. TMJ. Então, como é que é a missão de domar o loques, velho? É verdade. A gente tem que fazer essa missão... Obviamente, né? Na planície. Bom, mamarreco... Na planície... Tem... Tem a base ali da planície. A gente pode... Ali... Fazer alguma coisa nesse sentido, velho. Tamo junto. Tem uns... Cinzentos que estão entrando aqui na base. Aí, ó. A guinello só no trabalho. Obrigado, Gal, pela companhia de sempre. Obrigado. E vejo sucesso na missão de perder os tiros. Olha aí. Tamo indo. Tamo indo. Olá. Certo. Filme, dias perfeitos. Tá. Plataforma, Amazon Prime. Série. Follow. Plataforma, Amazon Prime. Ó. Cansado. Agnello no momento. Beleza. Filmes aí, né? Filmes. É... Dias perfeitos e série Fallout. Aí, tamo junto. Obrigado aí pela... Pelas indicações, né? Agnello. Em pleno... No trabalho aí, velho. Bonito de se ver, né? Bonito de se ver todo o trabalho aí sendo... Tendo feito, velho. Beleza. Já vamos, né? Aproveitar aí essas flechas. Beleza. Gal. Gal. Eu. 49 meses e contando. Tamo no home office e te assistindo. Dias de lutas e dias de derrota. F. Mas é, né? Dias de luta. Dias de derrota. E assim... E assim vamos nós, né? Caramba, ainda fermentando aqui. É... Beleza. Ó. Cara, sabe... Sabe o que eu tenho que coisar aqui? Vamos ver o baú, velho. O baú. Vamos ajeitar aqui. Betume, metal negro e madeira. Betume a gente tinha pego, né? Ó. Betume. Nossa. Metal negro. Legal. Madeira. Maravilha. Vamos fazer... Continuar a saga aqui, ó. Aí, ó. 30 meses aqui, cabeção. Obrigado pelos 30 meses. Aí, ó. A gente tá no... A gente tá no prumo, né? A gente tá no prumo, velho. Vou fazer mais um baú desse ali. Acho que está no prumo, velho. É... Um abraço, Gal, menor que 3. Um abraço. Construção. É... Construção é esse topo aqui, né? Ó, temos que fazer o toquinho, o toquinho. Toquinho. Aí, maravilha. Aí. O signing. Tá, aí. Precisamos. Resina e ferro. Tá mais uma tocha. Oé. Oé o quê? Oé o quê? Oé o quê? Beleza. Aí, ó. Aí. A gente vai ter que analisar. É... Troféus 2. Um abraço daqui de Mossoró. Mossoró, tamo junto. Porque já tá faltando, tá ligado? Ó, já tá faltando. Salve, Gal. Salve. Já tá faltando espaço. Os troféus, ó. É... O que que a gente coloca? Outros materiais. PMJ. É... Pedra, madeira, metais, poros, animais, outros materiais. Cara. É... Deixa eu pensar. Tá. Eu vou colocar... É... Aqui. Ossos. 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 O que ossos é muita coisa, tá ligado? E aqui... Outros materiais. Tem muita coisa que é osso. Por exemplo, ó. Isso aqui tudo é osso. Isso aqui, ó. Garra acaba sendo um osso. Então, vamos utilizar esse espaço aqui. Ó. Tá vendo? Esses outros... Outro material aqui, ó. Isso aqui acaba sendo tudo outro material, velho. Ó lá. É... Cabelo de Fenir. Ó lá. Isso aqui é troféu. Troféu de Beto Morno. Não sei o que eu tava fazendo ali. Aí, aqui... Temente anciã. É. Aqui começa a ficar o negócio da organização, ó. É... Eu acho que é aqui. Aí, ó. Eu deixei os ossos pra cá porque era o que tinha mais coisa, né? Então, pra gente... Maçã de bronze. Rip. Maçã de ferro. Vou jogar isso aqui tudo fora, velho. E aí, ó. Nem dói. Já tava faltando... Troféu, troféu. E troféu não adianta. Vai rolar, né? Vai rolar. Troféu. Pengshui. É. Pregos de bronze. A gente bota também nos outros materiais. Na verdade, aí é metais, né? Aí é metais. Aqui é metais. Esse escudão também aqui já deu pra ele. Aqui pedra não é aqui. Resina não é aqui. Salve, galgo celebrado. Salve. Obrigado. Te amo, gordão. Te amo. Obrigado. Beleza. Lasta aí do gordão, mas... Ó. Beleza. Ah, você vê, ó. Carne é difícil, né? Vou botar as carnes de locus aqui. Colocar o ferro lá dentro. Aqui. Beleza. E aí, vamos quebrar isso daqui, ó. Vamos quebrar. Tô nem aí, velho. Se... Se não quisesse que quebrasse, ficava no inventário, né? Chama. Chama o trovão. Chama. Obliterados. Obliterados. Chama o trovão. É... Maravilha. Cara... É... Sabe... Sabe o que a gente tem que fazer? Pô, cadê aquela quantidade de grande metal... Agnello, né? Aí. Agnello. Caramba, velho. Tinha muito metal negro. Agnello, tá preparando alguma coisa aí de metal negro, velho. É... Cabelo de feni. Aqui. 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 É... Cê pôr daqui. Cê pôr daqui. Beleza, ó. Te amo. Te amo. Vai, vai. Chega. Chega. Chega perto aqui pra vocês verem. Chega. É... Beleza. Ó. Aqui é os bós mais malvadão, né? Aqui é os bós. Aqui. É... Opa, isso aqui, ó. Carne de lebre. Tirar essa carne de lebre aqui que... Nada a ver. Tô fazendo nada ali. Aqui. Colocar aqui, nosso pãozinho de cada dia, nos dai ai né, a linguiça do Liminha também, a migerada linguiça do Liminha, nos deixa sempre bem. Vou deixar esse aqui aqui também, e é isso, dormiu né, você está sobre um abrigo. E é isso, dormiu né. Eita, tamo junto viu, muito obrigado aí né, pela companhia. Como é que tamo garotinho? Bem. Cara, tomamos um cacete do boss velho, um cacete, um cacete sem precedentes velho. E qual o plano? Cara, a gente, back to basics. Voltamos, o Liminha pegou ar, falando que ninguém farma, ninguém planta. O pessoal, não sei de que ele está falando, só entra no jogo e sai clicando nos baús e pegando tudo e nem logar loga. Uma loucura. O Liminha, mano, pistolou, falou que nem sabe se vai jogar mais. E velho, falou, cara, se não voltar e farmar os negócios, ter carne e essas coisas não dá mais para jogar. Soltou o verbo e pouquíssimas velho. Fazia tempo que eu não queria assim. Não, eu estou aqui. Não, estou farmando, fazendo o que ele falou aí que ninguém estava fazendo, tá ligado? Esse negócio aí é uma loucura. Agnello está aqui também, muito pelo contrário, na verdade a maioria das pessoas tomou vergonha na cara. O que você vai fazer agora? Gostou? Gostou? Olha lá, tá vendo? Fazer alguma coisa aí que estiver precisando. Pode aí, ó. Aí. Se voluntariou. Se voluntariou. Mas então para matar o boss tem que farmar carne então, segundo a lógica do Liminha. Mano, o Liminha vai explicar melhor. Mas ele, pô, cara, falou que não tem carne, que não tem poção, tá ligado? Poção de cura tem que ter. Ele pistolou legal, velho. Ele ficou abalado. Cara, ele foi ali, ó, e foi criar galinha. Aqui, ó. Vem ver os pinto do Liminha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Eu estou terminando de fazer a horta para ele, mas ele ficou tão abalado, tão abalado que ele... Mas antes disso, quem foi o animal que fez esses baús aqui, velho? Ah, deve ter sido. Olha, qual baú? Baú do troféu. Fui eu, fui eu. Gostou? Ficou bom, né? Troféus. Troféus. Tem muitos. É plural. É troféus, pô. Trofé... Troféus? Pelo amor de Deus, pô. Nessa era, na Idade Média aqui do Viking, será que era troféus? Né, se pá nessa era, não. Aí tu tem um ponto mesmo. Tá ligado? Nessa era aí... Tem que ver... Era hieroglifo, né? É, então. Ué, mas só tirar o dois ali e deixar o troféus. É porque troféus um e dois, tá ligado? Ué, porra, mas o troféu, cara... É... Tá por ordem de raridade? Ah, eu botei um pouquinho. O troféu... Esse aqui da esquerda é um bicho mais... Tá ligado? Mais cabuloso, velho. O Agnello também não tá bem, velho. Entrou aí desde o... E aí? Do rala. Desde o racha. Salve, velho. O Agnello tava no expor do Liminha. O Liminha ficou pá ontem, salve. Desde o racha aí. Falar que ele tava meio abalado, velho. O que vocês fizeram, Coelhão? Porque eu saí antes, né, Gal? O que fez com ele? Cara, o Liminha, ele tomou um cacete do boss. Ele ficou correndo em círculo do boss durante, pô, umas duas horas. E ele não conseguia fazer absolutamente nada. E aí ele não tinha comida de carne. Ele não tinha poção. E aí ele foi pistolando. Ele foi morrendo sem parar. Ele foi pegando o ar, tá ligado? Pensando, acho que passou um filme na cabeça dele, de toda a comida que ele fez. E não chegou na mão dele. E a bala, coitado ali, mano. Aí ele foi criar uns pintinhos aqui no mato. O que vocês fizeram com o nosso Liminha, velho? Se a gente formar um pouquinho, dá pra gente tentar ir no boss, tá ligado? O boss tá lá, já tá sumonado. Foi eu e o Liminha. Nós tomamos um cacete, mas em quatro ele vai dividir a paulada, velho. O problema é que o boss ele vai focando em um e dois. Ele foca num dos dois e aí fica muito difícil, velho. É, em dois é tempo, né? Agora, BT, sem você, acabamos indo em dois Miniboss e o Agnello fez o entry de qualidade, viu? Fala dele, BT. Fala dele. Fala dele. Good, hein? Ih! Passinho, mano. Os Miniboss dão o quê? Nada, né? Tipo, só o loot. É, loot, mas ele continua a história, tá ligado? Por exemplo, em um dos Miniboss tinha um ovo. Aí o Liminha pra fazer os pintinhos do Liminha. Ah, irado. Entry de qualidade, velho. Eu meti um BT. O BT é normalmente o entry, né? É isso? É, o entry death. Caralho. Eu achei que você ia morrer, Agnello. Eu sei. Eu achei que você ia morrer, velho. É. Mas como é que foi? Era cacete, os três no cacete. Bora, farmar. Aí, ó. Aí, ó. Aí quem chegou. Bora aí. Cadê, cadê, cadê? Eu quero no mínimo cada um. Saindo fora, quinta tem Celeste, eu vou treinar. Aí, ó. Valeu. Aí, ó. Tá vendo? Falei, BT. Falou em farmar, tá indo embora? Ó lá. Te quebraram aqui, Liminha. Tô falando que tu me acabou comigo aqui, eu tô de boa, filho. É um prazer. Ó, a armadura que eu tenho aqui, ó. Não tiveram nenhum carinho que me daram. Eu tive que vir aqui ficar farmando até quatro da manhã. Ela fez ver, velho. O que todo mundo já tinha. Ainda tão me acusando de farmar. Eu não dei nomes, eu dei pra geral. Ó lá. É isso. É isso. Ele deu pra geral. 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 Não fala mais nada. Eu quero todo mundo, no mínimo, para um bote de sangue. Eu acho que você tem que falar. Você quer bote de sangue? Fala o que você quer agora. Eu já botei dez carne de lox lá pra Thule minha. Boa. E eu botei mais dez agora. Vou botar mais dez agora. Pera aí. Já que é isso, ó. Já cobriu do gaulejo aqui já, ó. Caraca. Vocês fizeram um monte de massa de pão. Poxa, tem uma árvore... É... É... Eu fiz massa de pão. Tá. Que árvore é essa aqui? Tem isso aí, velho. Um galho. Obliterador. Que good é essa? É. É pra você jogar fora os itens. Good. Good. Good, 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 good. Eu falei que tinha que ter um lixo. Ima, vou botar o lox aqui pra ficar garoto, viu? E vamos guardar essa carne pra matar o boço, pô. Que o negócio... Pô, é o boço matar com carne? É. Não, é que eu fui... A gente foi ver lá... Tava sem a segunda carne, pô. Aí eu tava cheio de... Não, é zero. Tava... A gente tava cheio de comida aqui da... É... Vigor. Vigor e não tinha comida que dar a vida. Não adianta nada. Cara, tá retinho, não tá? Tá retinho, velho. Se a gente for ver aqui... É lá no pântano. É a sanguessuga. É a sanguessuga. Boa. Bolsa de sangue pode deixar, Guinello. Já pega. Pede outra coisa aí minha. Pra ele já, velho. Vamos agilizar o nosso tempo. Tem. Otimizar, otimizar. O que que precisa? Ó, pra poção de vida. Deixa eu ver aqui. Bolsa de sangue. Frambuesa. 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 Nossa, o básico. Básico. Frambuesa tem bastante. Tem bastante. Frambuesa tem bastante. Olha aí, nós paramos bastante. É demais. Deixa eu ver se tem javali. Tem carne javali? Pra fazer umas lingui setas? Não tem, né? Tem que caçar uns javalis aí, Agnello. Pra fazer umas lingui setas. Você matou duas estrelas aqui ou não? Qual? Você tinha... Ah, já morreu, né? Você tinha um aqui, né? Morreu tudo, velho. Morreu tudo no ataque. Onde tem mais javalis? Qual que é lá? Ah, Guinello. Olha aí. Que pergunta é essa? Claro, né? Deixando claro que nunca farmou, velho. Caramba, nessa altura do campeonato, velho. Onde tem javali. Tem um portal javali, no mínimo. Estão falando pra fazer criação de locus, será? Caralho, seria boa. Quem vai trazer um locus no barco? Eu acho que tem que ir lá pra fazer uma microbase no bioma deles e fazer lá mesmo, né? Você lembra quando você fez isso que aconteceu com os teus javalis, né? O troll arregaçou eles. Ah, mas o locus é forte, pô. Mano, o locus, ele é forte, mas ele toma um pau do betume, velho. Nossa. O betume dá um pau em todo mundo. É, o betume dá um pau em todo mundo, velho. Isso é verdade. É, o betume dá um pau em todo mundo, pô. Pô, tô deixando bonitinho aqui, hein? Meu, se todo mundo farmar, dá pra matar o boso agora, pô. Dá, dá. Esse é o plano, velho. Fazer esse boso dá pra... Na verdade, eu e o Liminha só não matamos pra não fazer sem o betume e o aguinas, velho. É, milho. 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 Tanto que a gente tirou... Foi ou não foi, Liminha? A gente já tinha tirado quase quatro quintos dele e deixamos de boa, tipo, não vamos finalizar. Uhum. Vai, vai. Saiu um pau. É. Dão um carinhozinho com a carne, pô. Eu garanto a plantação aqui. Dão um carinhozinho com a carne, pô. Eu garanto a plantação aqui. E ontem foi um desabafo, tipo, que o Liminha explodiu pra cima do Gal. Mentira. Só que a rouba mascotada, ele não conseguiu, tipo, tochar o Gal no chisão. Não. E jogou naquele, tipo assim, porra, Neguinho tá lastrando, eu faço torta, Neguinho pega 18. Saca? É. Primeiro, primeiro que não foi ontem. Segundo, que o Liminha se deu conta que tava só eu e ele, velho, farmando pra caramba, que nem dois loucos. Todo dia, 8 da manhã, no trabalho, velho. Todo dia, batendo ponto. Tá ligado aqueles dois funcionários que todo dia tá na empresa cedinho? E aí tem a galera que só chega no happy hour. É, então, perguntando, cadê o café? Cadê o café? Nunca levou um pó de café, mas sempre tá com o cafezinho cheio na mesa, tá ligado? Duned? Duned? Tá trabalhando nos Estados Unidos, Agnello? Não tem aqui. Caramba, olha aí, trabalho em empresa americana aqui, Agnello? Internacional. Caramba. É. Chega no trabalho, tem logo um donut, Liminha. Vê se pode. É, o baile do The Office lá, o jogo de... Vitalizou, viu? Vitalizou? Vitalizou. Temo que jogar. O jogo que mais infalido da Steam. Você tá jogando, tem uma atualização no meio todo. Não sei o que causa. Vocês começam a jogar esses joguinhos aí que os caras não trabalham, sabe? Do nada, moleque. Começa a mó galera jogar. Após vocês. Mano, aí é atualização. Após atualização. Aqui vai ficar mais fácil fazer o... Caramba, essa sanguessuga, ela é, velho, literalmente igual o... Igual mosquito, tá ligado? Só aparece quando tu não quer, velho. É... Isso é verdade, velho. Ai, não. Achei um javalí, velho. Que incrível. Achei um javalí, velho. Caramba. Se bobear, deu ruim aqui, velho. Nossa. Achei um javalí, velho. Achei um javalí, velho, 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 velho. Ah, é bom pra gente ver, velho, o tamanho do desnível, né? O tamanho do desnível. Estamos trabalhando. O que você tá fazendo, Liminha? Tô plantando cevada. E, Liminha, não sei se vai precisar de mais, vai, né? Vai, vai. O duro que essa poção de vida demora uns dois dias do jogo pra fermentar, viu? O que você tá fazendo, hein? O que você tá fazendo? Tô. Vamos lá. Caramba, todo o trabalho, né? Vamos falar que eu não estou fazendo nada. Vamos falar que eu estou enrolando aqui na minha hora de serviço, velho. Mas quem sabe, sabe a importância aqui. Vamos lá. As vezes você acha que estava retinho. Tinha, velho. Dava nada, velho. Vamos lá. 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 Pedra, saltando pedra. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O deus do trovão. Nossa, velho. Tá passando aqui no céu, charofando. Parece o Papai Noel. Só cheio de... Nunca vi. Nossa, é só olhar pro céu. Ah, meu Deus. Tá charofando. De aparecer pra nós, né? É tão raro o Agnello tá trabalhando à noite que até os deuses foram ver ele trabalhando, tá ligado? Tá passando aqui, ó lá, ó lá, ó lá. Passando, ó lá, ó lá. Tem um bicho na frente levando uma carruagem. E é raio, hein? Tá passando perto da base aí, velho. Hum, verdade. Ó lá. Ó lá. Caramba. Bigode. Ô, pinga o... Ó lá. Pinga o portal ferro aí pra mim, quem tem marcado. Caramba. É, portal... Aqui é onde eu tô, perto de onde eu tô. Acho que é... O portal mais perto daqui, ó. O que eu tenho marcado é esse aqui. Peraí, peraí, peraí que agora eu tô... Peraí que eu tô lutando. Puta merda. É do mercador lá, tá ligado? Mas... Não, ó. Tem um portal aqui, ó. Aqui, ó, o portal. Ah, né? Tem que pegar na mesa isso aí. Lembra, três carnes de javali aqui. Não ajuda muito, mano. A bolsa de sangue que é o esquema, né? Uhum. Exatamente, velho. Ô, negocinho difícil. Mano, já chegou a hora de eu tacar pra nesse pântano fugindo pela minha vida. E vim três sanguessugas, tá ligado? Isso é verdade. Se você quer achar sanguessuga, pula a capa na água, né? É. Tipo isso. Você vai ver. Ai, eu não tô enxergando nada aqui. É. O esquema é dormir, velho. Dormiu. Tem três carnes de javali e um lúcio aqui pra você. Ah, porra, eu vou morrer. Pô, eu não tô conseguindo enxergar nada pra plantar, galera. Eu vou ter que dormir aí. O problema ali, minha, é o BT tá longe, velho. Ele não vai conseguir enxergar tão rápido assim, não. Galto, o BT foi exatamente isso. Eu, tipo, tomei um hit de uns caras. Fiquei menos de meio life. Pisei na água. Cooldown sanguessuga, velho. Ah, nasceu a boi rabe a ação na minha frente, pô. É. Isso é uma sacanagem, pô. É, o Liminha foi o primeiro a denunciar o handicap. O esquema de handicap. O esquema de handicap. O Liminha foi o primeiro a denunciar, velho. Muito bem denunciado. Falaram que ele era louco. É. Falaram que não tinha como... Total sentido, velho. Total sentido. Agora sabe qual o segredo? Você pega um Lox. Bota pra trocar com a aberração. Na good e farm os dois. Próxima aula aí, galera. Ensino vocês, viu, rapaziada? Moleque, aberração. Toma um pau do Lox. É. Tá na base, Limas? Tô. Tá pronto aí o seu... O seu... Sua horta aqui, ó. Legal. E tem carne de avali pra você ali, tá? Falta o BT agora pra... Ele dormiu, 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 dormiu. Seu rapazinho. Bora, 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 bora. Tá peladinho? Dormiu, 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 dormiu. Bora, 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 bora. Última dormi aí. Como é que ele chegou assim, velho? A pergunta que não quer calar. Ele tá peladinho? Tá. Ele tá, velho. Ele usou o teleporte rápido. Eu prefiro dormir assim, que é mais confortável. Dormiu, dormiu, tô só, peraí, não, eu vou pra vida, não, não, dormiu, 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 isso é que o socialismo quer que tu acredite, tá vendo, tu tá na palha, o líder, o líder tem uma cama de casal com baú e vários tesouros do lado dele, tá ligado, mas a gente é tudo igual aqui, não muda nada, não muda nada, você vai ter a sua armadura de platina, platina, quando o líder tiver a platina 5, até hoje o cara não apareceu com as peninhas, velho, até hoje, velho, eu falei, quer a cama de dragão, joga as penas na minha mão, eu botei 20 penas no baú, porra, enchi 20 penas, não é possível ter mais de 20 penas nessa cama, velho, pode é que a pena também tem que fazer flecha, né, aí em dia, dormiu, 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 fora, como ele vem, ele vem, o Jess, o pior é que essa cama não dá nada a mais, velho, mas ela dá um, né, visualmente, né, ela passa uma mensagem, né, é, nessa cama de palha, ela tá osso, mano, muito se fez, ficou bonita a base, ficou bonita a casa, agora o quarto, inside, mal otimizado demais, vou ficar crítico aí, o Agnello, pega quanto aqui, Agnello? Eu peguei 18. Ah, então, porra, tá bom demais. Não, não, conforto 8, conforto 8 e descansado 18. Tá bom também, tá pagando aluguel? Tô pagando, com trabalho, né. É, é verdade. Trabalho, Bp, ó lá. Conseguiu os seus itens, garotinho, vai lá, precisa de ajuda. Nossa. Liminha, a plantação ali, ó, do lado, ao redor dos seus pintos, tá boa? Ué, só que eu vou ter que aumentar essa parada dos meus pintos, porque o jogo limita pro espaço, pô, não nasce muito se deixar pequenininho desse jeito. Eu vou deixar fazer um, eu conserto, peraí. Só que tem que ser fechado, tem que ter a parte fechada, pro ovo crescer, porque o ovo tem que tá quente. Que isso, véi, o que vocês tão falando aí, véi, que loucura. Tá vazando não. Porra, véi, vamos pra outra sala ali. Aparar o matagal em volta do quê? Como é que tá o nosso status em direção ao boss? Agora nós estamos pelo Lee, mas estamos farmando pra ele. Como é que tá ali, Minha, o status em relação aos itens? Meu, tá faltando a sanguessuga aí. Hum, que ficou na conta do BT, velho. Pô, mas eu tinha conseguido só sete, vou pegar mais ali. É, oito bolsas de sangue dá 12 poções. Caramba, então é tranquilo até. Você não quer ir lá aqui, né?